Fala aí, raposada! Beleza? Eu sou o Raposa Verde e estamos aqui de volta com mais um vídeo da fase, né, da fase do Sonic, que eu avisei no vídeo anterior que eu ia dividir em duas partes. Não foi planejado, por isso que tá sendo feita uma edição aí no começo do vídeo e vamos continuar de onde paramos no último vídeo aqui, a fase do Sonic, beleza? Checkpoint. Omokal. Esse eu não conheço não, hein? Eu insisto. É o menos que eu posso fazer. Obrigada. Ok, vamos começar essa festa. Puxando as bolsas fazê-los moverem. Sim, já consegui isso, Omachau. Abriu uma passagem... Estranha. Espera aí, sai, 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 sai. Ok. Deixa eu passar aqui... Oita, quase que eu caí ali. Mais um negócio aí do portal. Uma... Sei lá, caixa. Um negócio esquisito. Tá, eu tô girando aqui e... Quebrou ali um peso. Tinha um peso... Tinha um peso ali numa... Numa... Numa corda. Quebrou ele... E agora dá pra eu usar a corda. Tá aí agora. Ô, desce. Ué, não tem... Ah, entendi aqui, ó. Acho que é pra usar a corda pra chegar ali em cima. Acho que é pra isso. Deixa eu ver. Foi mal, Sonic. Desculpa aí. Ó, eu acho que é pra chegar aqui, ó. Eita. Só que tá bem difícil. Tem um interruptor... Calma aí, tem um interruptor ali embaixo. Calma aí, Sonic. Ah, parece que não era isso, não. Mas tem um negócio ali, ó. Uma corda ali pra pegar ali um negócio ali em cima. Tá vendo? Ah, entendi. Agora esse negócio, sim, vai ser usado pra gente conseguir pular ali, ó. Interessante, meus amigos. Vamos lá. Vamos empurrar lá pra frente. Esse ali... Esse personagem ali eu não conheço, não. O Mokal. Tá, esse aqui eu acho que é pra pular aqui dentro, né? Certo, vamos voltar tudo de novo. Obrigado, meu filho. Mais uma vez, Dr. Eggman aí. Esse cara não se cansa, velho. Esse cara não se cansa, velho. Esse cara não se cansa, velho. Tá, e agora? Tá, e agora? Tá, e agora? Agora eu não tô entendendo, gente. Cara, agora eu não tô entendendo. Ah, acho que tinha que esperar ele ficar meio que tonto ali, ó. Então tá. Não, não era pra cair, não. Vamos lá, começa a girar esse negócio aí. Você certamente não vai girar mais rápido do que eu. Vamos. Eita, nós caí lá no fundo, gente. Por que eu não posso manter todos esses corações? Beleza. Ficou tonto de novo. Só mais um coração. E aí, agora eu não posso manter todos esses corações. Beleza. Ficou tonto de novo. Só mais um coração. Por que agora? E você esqueceu de facturar em uma coisa, Eggman. E o que é isso? Eu nunca perco. Ok. Caraca. Toda vez eu caio em cima do raio ali. Vou ficar parado só. Pronto. Vem mais fácil. Não. Não é pra ir pra frente pra lava não, Sonic. Não faz isso não, amigo. Pronto. Último coração. E agora? Eu quase fui junto ali na nave do Eggman. Bora, Sonic. Eita, não dá pra ir. Na verdade, dá pra ir sim. Acho que só tem que quebrar. Isso. Pronto. Mais um. Caraca. Quantos desse vai ter aqui, gente? Vamos lá. Isso não vai ser fácil. Eu achei. Eu achei. Ficou voando ali. Beleza. Vamos lá. Eita. Consegui ali. Ainda. Escapar ali. Escapar ali do... Não. Agora veio. Escapar da bomba ali ainda. Beleza. Ok. 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 Caraca. Essa fase do Sonic tá dando pra gente bastante dinheiro, cara. Bastante dinheiro mesmo. 250 mil já. Certo. Agora tem que ser o final, hein. Você de novo? O que você quer agora? Você, Blue Baboon! Você vai perder tudo! É a ideia. É a ideia. que você conseguiu pegar o dispositivo. Ok? Então você pode assustar essa coisa. Não há muito. Há ainda algumas esmeraldas para encontrar. Como você vai ter que traçar eles? Eu vi uma coisa espalda. Onde foi? Uh... Há muitas paredes. E pedras. E água. É. Ainda tem mais fases. Vamos lá. Caraca. Essa fase do Sonic é gigantesca, gente. Caraca. Eu já tô gravando há quase uma hora. Já vai dar mais uma hora. Vambora. 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 Botão. Passei. Espera aqui, bicho. Tá caindo espinho. Opa! Tem monstro. Cara, fases aquáticas. Eu não gosto, não. Eu não gosto muito de fases aquáticas, não. Quem acompanhou a série do Donkey Kong, Mario, viu que eu não gosto muito, não. Vai pra descer aqui. Tem uma serra. Beleza. Consegui passar a serra. Sai daqui. Agora parece que tem que subir. Aí. Opa! Olha aqui, monstro! Como assim? 2, 1 ali? Ah! Eu tenho que pegar fôlego. Entendi. Eu tenho que pegar fôlego. Aqui, ó. Vamos, Sonic. Isso. Fica aí em cima. Não! Fica aí em cima, Sonic. Por favor. Vamos lá, Sonic. É o Sonic. Vamos. Aí, pegou mais fôlego. Fica tranquilo que você tá bem. Tá bem. Tá tudo bem. Tá tranquilo. Sem problemas, amigão. Pronto. Deu pra passar. É o que importa pra gente. Tá. Tem que construir aqui alguma coisa. Um botão. Apertou. Abriu. Vamos descer. Opa! Foi espetado pra tudo. Não! Tem um peixe aqui. Mecânico. Fôlego aqui, ó. Vamos pegar fôlego. Beleza. Obrigado. Eita. Como é que eu vou subir aqui agora? Agora foi. Agora foi, galera. Calma aí. Calma aí. Aqui tem alguma coisa pra trazer pra cá. Pra empurrar, sei lá. Ali, ó. Ó a bola. Tem que empurrar, Sonic. Você tá bravo aí, mas tem que empurrar. Vai. Isso. Ah, entendi. Destruir o negócio ali na frente. Pra gente conseguir pular. E subir. Ui. O que que eu vi? Meu Deus. Desci tudo. Não sou. O que que é isso? O que que eu tô fazendo, gente? A minha intenção, na verdade, é pular certo. Não é pular errado. Não. Não. Eu tô apertando pra ele. Pular pra ele ver se ele vai mais alto, cara. É isso que eu tô tentando fazer. Fica aí. Fica aí. Fica aí. Não sai. Tem um botão ali, ó. Que você tem que apertar. Reverteu aqui a rotação. Beleza, gente. Beleza. Essas fasezinhas aqui. Esse... Esse nível... Esse level pack do Sonic não é nada fácil, não, meus amigos. Não é fácil, não. Beleza. Abriu lá o portão. Agora podemos passar. Isso é muito bom. Então, Sonic. Era pra você ter caído, sabe? Aí, brigado. Quando é pra ele cair, ele não cai. Não, 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 não. Uh oh! Aí, conseguimos. Conseguimos, gente. Mais um bônus. Os bônus que eu não aguento mais, cara. Sabe por quê? Porque, tipo, esse bônus aqui não é bônus, não. Tem negócio de explodir ali, era só pra pegar a argola, né? Olha lá. E agora tem várias minas espalhadas pelo caminho. Ainda, eu gostaria de estar aqui do que no Labyrinth. Eita, já era. Caraca, ainda consegui. Peguei a fila de explosões ali. Vamos lá. Vamos girando, Sonic. Gira, Sonic. Aê, garoto. Aê, garoto. Aê, aê. Eu gostei, hein? Caraca, agora foi bom. Olha. Aprendi a girar o Sonic aqui em espiral aqui, ó. Aqui era pra eu ter girado. Agora já era. Já perdeu o impacto, né? Calma, Sonic. É pro outro lado agora dessa vez. Aí, obrigado. Um mais pra ir. Pronto. É, gente. Tá difícil aqui pra mim. Eu tô sofrendo aqui nessa fase do Sonic. Certo. Vamos ver pra onde a gente vai agora. Ué? Eu tô doente agora. Ué? Uh, onde esses caras vêm? Um outro rift. Ou vou? Um. 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 A gente construiu o egg de novo! I'll see you guys later! We've got something big to fry! Ok Tails, me aproxima e procurando essa coisa! Ok Sonic! Estou procurando algo Sonic? Ele está aqui! Meu Deus! Quem esperava ele? Bem, alguém? Me pegou! Ah, eu tenho que trocar aqui de lado! Ele me trava! Sai bicho! Me pegou de novo! Calma aí! Não, não! Pegou não! Calma aí! Vai ter algum momento de reação aqui! Certeza! Calma aí! Calma aí! Calma aí! nele, ó. Isso, isso! Vai, Sonic! Dá pra atingir ele mais vezes. Vai, meu filho! Isso! Vai, Sonic! Mais vezes! Vai, 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 vai! Vai, Sonic! Isso, meu filho! Pronto, acho que só vai até aí mesmo. Então tá, então eu vou ter que atingir ele, vai dar um curto, ele vai ter uma parada ali, aí a gente atinge ele de novo. Sem a proteção, no caso. Então eu entendi mais ou menos como é que vai funcionar. Ele me pegou, eu tenho que trocar de lado. Pronto. Vou usar os capangas dele aqui pra pegar corações. Ele vai sair voando de novo. Eita, esses capangas aqui são chatos, hein? Olha lá, ele vai lançar o braço dele, tem que ficar atento pra eu atingir o braço dele. Se for igual da outra vez. Olha lá, é. É igual da outra vez, ó. Vai, atingir o braço dele. Não, não, não. Isso, atingiu. Pronto. Ele vai dar um curto ali, eu vou conseguir atingir ele, ó. Calma aí. Quando abrir. Agora. Ah, não. O bicho me pegou. Por que eu não consigo atingir todas essas regras? Sai daqui, bicho. Ih, dessa vez só deu pra atingir um pouco ele. Toma aí. Pronto. Ele vai dar um pulão, vai cair aqui no meio, né? É sempre as mesmas coisas. É sempre repetido. Pronto. Pronto. Ele vai vir ali pro fundo. A gente vai atingir a mão dele. Mesma coisa, gente. Mesma coisa. Ih, galera. Provavelmente eu vou dividir esse... Essa fase do Sonic em duas partes, porque o vídeo já tá longo demais, gente. Uma hora de vídeo. Eu sei que vocês gostam de assistir, mas pra retenção do canal é ruim. Então eu vou dividir em duas partes, tá? Provavelmente essa parte que você tá assistindo é a segunda parte. Essa parte que você está assistindo provavelmente é a segunda parte, tá? Tá, vamos lá. Vou atingir ele de novo. Caraca, tá... Só tá dando pra atingir poucas vezes ele. Isso aqui vai demorar um pouco, hein? Ok. Vamos começar essa parte. Vamos lá, Eggman. Não vai dar pra usar o avião, né? Não vai fazer sentido. Ok. Vamos lá, Eggman. Vai lançar de novo o braço dele. Juntamente com o inimigo que já... Já se foi. Ué, cadê? Onde é que ele lançou o braço dele agora, gente? Mas eu atingi... Nossa, deu um bug ali total. Mas eu consegui atingir o braço dele. Vamos lá. Tomara que agora dê pra atingir ele várias vezes, cara. Deixa eu tirar ali a proteção. Isso, só mais um golpe, só mais um golpe. Aí, consegui. Consegui, cara. Eita, o caos. Caraca, agora a gente vai enfrentar o caos, velho. Ele ainda absorveu a ferramenta do portal lá, a habilidade do portal. Eu só não sei como é que a gente vai derrotar ele aqui. Eu vou ter que ver. Bom, não posso ficar ali no meio toda vez que ele for atingir. Na verdade, eu não posso ficar parado, né? Aí, aí, ó. Tá dando pra atacar ele aqui, ó. Beleza. Então, quando ele parar ali com os ataques dele com a mão, aí dá pra atingir ele. Habilidades do portal, a gente vai usar algum tipo de habilidade do portal, eu acho, agora. Ah, não. Ele tá usando as habilidades do portal. Ele trocou o poder dele agora pra fogo, ó. Não sou eu, não. Ele que tá usando. Não, fui bem no meio. Tá, vamos ter que construir alguma coisa com aquilo ali. Vai, vai, vai. Rápido, rápido. Rápido. Aí, fez alguma coisa ali, gente. Sai daqui, bicho. Pronto. Calma aí. Não, Sonic. Aqui, meu amigão. Pronto, foi. Tem que girar. Calma aí. Foi, beleza. Jogou água ali naquela eletricidade. Um negócio ali de eletricidade. Que agora dá pra construir mais alguma coisa. Só que eu posso entrar ali dentro? Eu não posso entrar aí dentro. Mas deu pra pegar pelo lado de fora. É o que importa. Acho que agora vai ter que jogar água nele, hein. Aí, agora sim. Voltou o caos normal. Caos normal. Eu vou atirar o avião do Sonic, porque ele não tá ajudando em nada ali, gente. Vai, 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 vai. Vai, é o momento de atingir ele. Vai, vai, vai. Atinge com tudo, atinge com tudo, Sonic. Vai, vai, vai. Antes que ele tire o braço. Não, tirou o braço cedo demais, cara. Ele ficou tão fígado. Se você não pode atingir ele, parece que é a pena para mim. E agora ele tá alimentando ali o... Não, na verdade ele usou um portal ali, ó. Nos robôs. Eu acho que eu já sei o que ele vai fazer. Ele vai usar a habilidade de ficar grande. Grande e pequeno. Ou não? Não, ele só teletransportou lá pra cima. Agora ele tá usando a habilidade de gelo, ó. A habilidade do portal de gelo. Vamos lá, Cal. Vai, vai, vai. Agora, agora. Vai, Sonic. Vai, Sonic. Vai, 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 vai. Caraca, gente. Tá dando pra tirar muito pouca vida dele. Isso vai demorar muito se for assim. Eita, me congelou. Aí, o Tails voltou. Tem um negócio aqui pra quebrar. Sai, bicho. Tem um negócio pra eu quebrar aqui no meio, ó. Uma Lego rachada. Vai, Sonic. Aqui no meio. Isso, amigão. O que que saiu aí? Mais água, fogo. Não sei. Quebrei ali. Eita. Tá em chamas. Ah, acho que é pra ele atingir ali, ó. Haha, boa. Acho que ele perde o poder de gelo. Eita, agora... Eita. Agora o bicho virou todo elétrico. Eita, nossa. Isso aí não é legal não, hein? Vem lá. Você melhor se acelerar e pensar em algo. Eita, nossa. Agora a chance de eu ser eletrocutado aqui é grande. Alguém mais está na área. Alguém mais? Quem? Caraca, gente. Tá difícil isso aqui. É o que eu estou indo. Veja a tela. Amy Rose... Ok, parece que eu vou ter que pegar a esmeralda do caos aqui. Ah, garoto. Ele veio virar o Super Sonic. E, caraca, viramos o Super Sonic, meus amigos. Eita, nossa. Eu já sabia, porque eu já tinha visto, cara, que ele se transforma no Super Sonic, gente. Cara, muito maneiro, velho. Vai, Sonic, aproveita. Isso, agora sim. Agora eu gostei. Agora eu estou poderoso, amigão. Agora pode vir. Agora é Super Sonic aqui, ó. Usando todas as esmeraldas. Caraca, que maneiro, velho. Agora o bicho ficou de fogo. Tá lançando bolas de fogo ali, ó. Agora não importa mais se você é de fogo ou não. Aê, conseguimos vencer, cara. Caraca, que legal, cara. Aê, conseguimos vencer, cara. Eu posso fazer com essa favor agora, Sonic! Olha, Sonic! Eita! Caraca, gente. Conseguimos! Teoria do ca... Teoria do caos. Boa! É um bom nome aí. Forever Alone. Pra sempre sozinho. Como assim, velho? Então tá, Sonic Dimension, né? No caso, é o nível do Sonic. A gente conseguiu. E conseguimos muito dinheiro aqui no nível do Sonic, cara. Muito bom pra ganhar dinheiro. Nossa, ainda faltou 1% pra completar o dinheiro da fase do Sonic. Ainda faltou 1% ali. Minikins a gente não pegou nenhum. Bloco de ouro por ter completado a fase. Continuar. Certo, vamos ver pra onde eu vou voltar aqui. Ah, isso aí é os créditos do... Temporada 2 do Lego Dimensions, né? Vamos lá, gente. Galera, eu tô gravando esse vídeo, cara, a 1 hora e 12 minutos, né? Até o momento. Provavelmente pra você tá menor. Porque eu vou... Galera, é o seguinte. Eu vou dividir essa fase do Sonic em duas partes, cara. Porque, ó, tem 1 hora, quase 1 hora e... Vai, 1 hora e 15, vai. Que eu tô gravando. Então, provavelmente você tá assistindo a segunda parte. Eu vou dividir em duas partes porque ficou longo demais. Eu nem sabia que ia ser tão longo assim. De verdade, cara. De verdade, eu não sabia que ia ser tão longo. Eu vou colocar duas partes aí de mais ou menos 40 minutos aí. Vai ficar bem legal. E a gente já veio direto para o mundo do Sonic. Que, é claro, que vamos explorar em outro vídeo. Não vai ser nesse. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino. E, se possível, me segue lá também no Instagram. Grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu.